Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, está começando agora o nosso momento de oração, oração pelos necessitados. Você que está aqui entrando agora nessa transmissão, neste vídeo, se você é uma pessoa que necessita de oração, vai entrando e vai colocando aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração, porque o nosso Deus, ele realiza o impossível. O nosso Deus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu creio em um Deus que cura, eu creio em um Deus que liberta, eu creio em um Deus que restaura, eu creio em um Deus que realiza aquilo que nós não podemos realizar. Eu creio na existência dele, e por isso eu estou aqui, estou aqui para orar junto com você, até mesmo você que já não acredita mais. Eu peço humildemente que você venha dar mais uma chance, mais uma chance para o céu, para o céu mostrar, aleluia para você, que Deus é real. Dê mais uma chance. Fique aqui comigo mesmo se você não acredita. Fique aqui comigo mesmo se você não tem mais esperança. Eu quero orar junto com você também. Você que se encontra desanimado, você nem acredita e nem deixou de acreditar. Fique aqui. Eu creio no agir de Deus. Eu creio na existência dele. Eu creio no poder soberano. Aleluia da sua misericórdia, da sua graça. Eu creio na existência de um Deus eterno, de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Deus fiel. E mesmo sem merecermos, ele permanece fiel para todos sempre, para conosco. Glória a Deus. Eu quero dizer a todos os irmãos que no dia 3 e 4 de novembro, nesse final de semana agora, eu vou estar na cidade de Lapão, Bahia, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Guará, a partir das 19h30, ministrando e louvando ao Senhor. A igreja fica localizada na rua Milton Feitosa, sem número, bairro Belo Horizonte. Se você é da cidade de Lapão, Bahia, se você é dessa região, vem estar conosco. No dia 7 de novembro, vou estar na cidade de Salvador, Bahia, na Igreja Amada de Jesus, que fica na rua Ilhéus, número 25, bairro Rio Vermelho, a partir das 19h. No dia 8 de novembro, eu vou estar na cidade de Goiânia, Goiás, na Igreja Assembleia de Deus, Crimeia Oeste, Ministério Chequená. A partir das 19h30, a igreja fica na rua Ministro Guimarães, Natal, quadra 26, lote 15, no setor Crimeia Oeste. Vem estar conosco. Você é do estado do Goiás, não perca, se programe, convide toda a sua família, todos os seus amigos, e venham todos cultuar o Senhor conosco. No dia 15 de novembro, eu vou estar na cidade do Rio de Janeiro, na Igreja Creia e Viva em Jesus, a partir das 10h da manhã. A igreja fica na rua Araticum, número 260, no Anil, ali, em Jacarepaguá. Você é do estado do Rio de Janeiro, você é da região próxima do Rio, vem estar conosco também. Deus tem uma palavra para o teu coração, de uma forma poderosa e especial. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Se faz necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Deus é galardoador para aqueles que o buscam. Você crê que Deus é fiel para recompensar o seu tempo de busca? Você crê que Deus é fiel para te dar um galardão, uma recompensa, pelo seu tempo de busca, você crê nisso? Não importa quanto tempo você orou, tanto tempo que você buscou. Eu creio que quanto mais você buscar, quanto mais o tempo passar, Deus é fiel. Deus é fiel para poder lhe abençoar muito mais, muito mais que você pensa e que você imagina. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, mas antes de orarmos, eu quero ministrar algo da parte do Senhor para a sua vida. Eu quero pedir a você, humildemente, do fundo do meu coração, se você puder compartilhar essa transmissão, se você puder compartilhar na sua linha do tempo, se você puder compartilhar nos grupos do Facebook, convidar alguém para ouvir a palavra e para participar conosco desse momento de oração, eu creio, você estará contribuindo para o crescimento do reino e eu creio, grandes coisas o Senhor vai fazer, eu creio, eu creio, amém? Meus irmãos, eu pedi uma palavra a Deus, antes de entrar aqui, eu orei, falei com o Espírito Santo do Senhor e pedi uma palavra a Ele. E a tarde, quando eu estava orando, o Espírito Santo do Senhor trouxe alguns versículos ao meu coração, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, e depois 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, nos diz assim, Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, no Antigo Testamento, o templo de Deus era um templo externo. E Davi, ele coloca no seu coração esse projeto de construir um templo em honra ao nome do Senhor. Só que pelo motivo dele derramar muito sangue em guerras, Deus não o permitiu construir esse templo. E sim, o seu filho, Salomão. Você vai perceber que lá no livro de primeiras crônicas, capítulo de número 22, todo capítulo, onde está registrado que Davi se propõe construir esse templo em honra ao nome do Senhor, você vai perceber que Davi quer dar o melhor, ele quer dar o melhor, ele não quer fazer, sabe, nada de má qualidade para o Senhor. Ele quer construir um templo em honra ao nome do Senhor, para glorificar ao nome do Senhor, para que todos, todos, que olhassem para o templo construído, viessem admirar este templo. Aleluia! Aqui, em primeira crônicas, capítulo 22, capítulo 22, versículo 5, Ele diz assim, Meu filho Salomão é jovem e inexperiente. É um pensamento de Davi. E o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor. À vista de todas as nações, por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Desculpe. Davi, ele quer que esse templo seja magnífico, sabe, famoso, cheio de esplendor, para glorificar a Deus. Era a intenção de Davi. Já aqui no capítulo 3, de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do templo de Deus, também. Só que este templo de Deus agora não é externo. É interno. Não é um templo externo. É interno. Interno. Aleluia. O bloqueio que havia entre Deus e a humanidade se quebrou depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O corrodeiro imolado na cruz fez com que este bloqueio viesse se quebrar. Então, o templo, agora é interno. Não é externo. E aqui, olha só. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, diz, Aqui no versículo de número 17, do capítulo 3 de 1 Coríntios, diz, Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu quero te perguntar, depois de tudo que você ouviu aqui, como está o templo de Deus? Será que nós temos nos preocupado em apresentar este templo que é de Deus da melhor forma possível a Ele? Será que nós nos preocupamos em zelar por este templo? Será que nós nos preocupamos em cuidar dEle? Ou isso é irrelevante para você? Eu tenho observado muitas coisas no século XXI, inclusive a minha própria vida e as minhas próprias ações e atitudes. E eu tenho percebido que, pelas preocupações do dia a dia, muitas pessoas têm focado tanto nisso, nas preocupações do dia a dia, que têm se esquecido. Têm se esquecido do templo. Têm se esquecido de cuidar do templo. E eu quero te dizer que um templo sujo ele não só vai fazer com que a presença de Deus se afaste como a presença das pessoas. Porque eu te pergunto, quem é que quer ficar dentro de um templo sujo? Quem é que quer ficar dentro de um templo? Cheio de lixo? Quem? Quem quer ficar dentro de uma casa que não é bem cuidada? Quem quer ficar dentro de uma casa que está cheirando mal? Você ficaria? Seja sincero. Você ficaria? Eu não ficaria? Seria desconfortável. O templo sujo, a casa suja, ela não só afasta a presença de Deus, do Espírito Santo, como afasta a presença das pessoas. Eu e você. Nós somos o templo. A casa. Onde o Espírito Santo de Deus habita. E nós somos seres humanos. E Satanás faz de tudo, todos os dias, para poder encontrar uma brecha em mim, você, para que ele venha conseguir colocar um saquinho de lixo um dia após o outro. Ele não traz logo, sabe, o lixão inteiro. Ele traz um saquinho e vai colocando. Colocando. Esse saquinho de lixo é tão insignificante às vezes que a gente nem se dá de conta. Nem se dá de conta. só que um saquinho de lixo. Dois, três, quatro. Daqui a pouco, o mau cheiro começa a exalar. Daqui a pouco, o Espírito Santo de Deus começa a se afugentar. Consequentemente, algumas pessoas também. a ira é um saquinho de lixo. O ódio é um saquinho de lixo. A raiva é um saquinho de lixo. A mentira é um saquinho de lixo. A pornografia é um saquinho de lixo. Mensagens indevidas com uma linguagem obscena no Facebook, no WhatsApp, é um saquinho de lixo. E eu e você, sendo o templo de Deus, nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos identificar o lixo que há dentro do nosso templo, da nossa casa. Que precisa ser removido. Aleluia! Somos nós que temos que ter a humildade de reconhecer isso. Eu sei, muitas das vezes, principalmente, nos dias que nós estamos vivendo hoje. Para alguém reconhecer que precisa mudar em algo é muito difícil. Para alguém reconhecer e dizer, Senhor, eu tenho um saquinho de lixo dentro do meu templo. Eu tenho um saquinho de lixo dentro da minha casa espiritual. Eu preciso remover isso. se preocupe se preocupe em cuidar da sua casa espiritual. Se preocupe em se cuidar do templo. Não ignore não ignore porque se você não cuidar se nós não cuidarmos do nosso templo e da nossa casa. Nós vamos entrar numa depressão porque o Espírito Santo do Senhor vai sair e porque a minha casa está cheia de lixo as pessoas também vão começar a sair a se afastar e aí eu vou começar a me sentir só. Vou começar a me sentir só e aí a depressão chega. Os pensamentos de suicídio passam e é tudo que o diabo quer que você acabe com a sua própria vida. Como é que está o seu psicológico? Como é que está os seus sentimentos? Como é que está a sua vida espiritual? como é que está o seu templo? Esta palavra queimou no meu coração no dia de hoje de uma forma extraordinária e eu senti tanta presença de Deus e foi quando eu comecei aleluia foi quando eu comecei a a pedir o Espírito Santo que me ajudasse a mostrar a onde que eu precisava mudar a onde que eu precisava ir para arrancar algum lixo que estivesse sobrando foi quando eu comecei irmãos aleluia a observar algumas coisas na minha vida no meu templo na minha casa que precisa ainda ser mudado nós não somos perfeitos nós não somos perfeitos existe lixo na nossa vida de alguma forma foi colocado ali que sem a ajuda de Deus você não vai conseguir remover e você precisa cuidar disso primeiro porque a gente quer receber né a providência de Deus o milagre a restauração isso aquilo queremos que Deus abençoe no emprego mas o Espírito Santo de Deus e Deus está interessado em cuidar primeiro do seu templo primeiro templo primeiro a casa tem que estar arrumada ninguém recebe uma visita em casa se a casa não estiver arrumada tem que arrumar primeiro a casa tem que estar com a casa arrumada ninguém ninguém recebe uma visita eu vou repetir dentro de casa se ela não estiver arrumada e a visita vem de dentro pra fora mas pra receber a visita você vai arrumar você vai arrumar a sua casa você recebe a visita de fora de fora de fora eu vou me corrigir aqui de fora pra dentro você recebe a visita de fora pra dentro mas pra você receber a visita você vai ter que arrumar a casa de dentro pra fora ninguém quer receber a visita com a casa desorganizada não tem como você receber aleluia algo da parte de Deus algo da parte de Deus que vem de lá de cima vem de lá de cima pra você vem de fora pra dentro se você não tiver arrumado arrumada com a sua casa aleluia organizada de dentro pra fora aleluia cuide do seu templo cuide 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 da casa espiritual às vezes alguém pode falar da seguinte forma e isso são os jovens dos dias de hoje que falam muito isso o corpo é meu e eu faço dele o que eu bem quiser o corpo não é seu olha só o que está escrito aqui ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do espírito santo que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por bom preço glorificai pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus pertencem a Deus o corpo e o espírito porque o corpo e o espírito tem que glorificar a Deus o apóstolo Paulo dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 16 versículo de número 20 o corpo representa o exterior o espírito representa os seus pensamentos o que se passa dentro de você às vezes alguém alguém gosta de dizer para poder justificar os seus erros por fora não Deus só quer o coração não Deus ele está preocupado com seu espírito que está passando no seu pensamento que está passando dentro do seu coração ei Deus usando o apóstolo Paulo está dizendo o teu corpo e o teu espírito deve devem glorificar a Deus o corpo e o espírito os dois pertencem a Deus não não é não é seu não é meu e nós não podemos fazer o que a gente quer com aquilo que não é nosso e olha só que perigo se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá porque o templo de Deus que sois vós é santo 1 Coríntios capítulo 3 versículo 17 olha que perigo aleluia como é que está o teu templo como é que está o templo de Deus como é que está a casa de Deus como é que está a tua vida o teu corpo tem glorificado a Deus o nosso corpo tem glorificado a Deus na maneira de vestir na maneira de se comportar na maneira de falar os nossos pensamentos são pensamentos que adoram a Deus que glorificam a Deus aquilo que passa no nosso coração é algo que glorifica a Deus é algo bom ou temos cultivado coisas ruins dentro do templo do Senhor o ódio a ira o rancor a mágoa a raiva a mentira a fofoca a dissensão o adultério reflita aleluia o Senhor me trouxe aqui para trazer esta palavra e esta palavra não é minha esta palavra é do Senhor é do Senhor e eu hoje a tarde disse Senhor fala fala conosco aquilo que o Senhor quer falar conosco fale conosco Pai da forma que o Senhor quer falar ou não cultive dentro de você saquinho de lixos não permita isto ore e se preocupe para que a presença de Deus não se afugente de dentro de você para que as pessoas não se afastem de você ou ou olha só o que são saquinhos de lixo olha só o que afasta a presença de Deus e consequentemente as pessoas imoralidade sexual Galatas capítulo 5 versículo de número 19 a seguir idolatria feitiçaria ódio discórdia ciúmes ira egoísmo dissensões facções inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes eu os os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus aqui no versículo de número 22 diz os frutos do espírito aquilo que deve ser cultivado dentro de nós aquilo que deve estar dentro de nós dentro do templo de Deus amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei aleluia os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos se vivemos pelo espírito andemos também pelo espírito não sejamos pressunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros os dias são maus os dias são maus e cada dia mais que se passa pessoas não tem se preocupado com o templo de Deus não tem se preocupado não tem se preocupado em limpar em organizar em cuidar você sabia que se você permite o ódio criar raiz no seu coração você está destruindo o templo de Deus não permita não permita em nome de Jesus em nome de Jesus pelo amor de Deus não permita isto como é que eu faço mas eu não consigo lembra do saquinho de lixo que eu disse que vai precisar da ajuda de Deus é o momento de você orar e pedir para Deus arrancar isso às vezes a gente se preocupa tanto com tantas coisas banais com tantas coisas que são passageiras e a gente se esquece de cuidar do templo aleluia glória a Deus eu sinto a presença de Deus aqui a mesma presença de ontem o nosso Deus é santo santo e o projeto dele para tua vida é muito lindo é um projeto lindo lindíssimo algo extraordinário mas para isso acontecer você precisa se apresentar diante de Deus como um templo santo e agradável uma casa limpa se esvazie hoje do orgulho do egoísmo da raiva do ódio do rancor da mágoa do ressentimento da mentira do pecado das obras da carne a sua oração será uma oração diferente hoje diz para ele oh Deus eu me esvazio de mim eu começo hoje uma limpeza eu decido hoje fazer uma limpeza dentro de mim fazer uma limpeza nos meus pensamentos no meu coração fazer uma reciclagem diga a ele porque quando você se esvaziar e a limpeza acontecer ah irmãos oh irmãos oh rei calabassúbia a presença de Deus vai vir e aonde a presença de Deus entra algo extraordinário acontece aonde a presença de Deus entra aleluia ela atrai coisas boas pra você quantos estão entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando aqui no dia de hoje quando você decide fazer uma limpeza cuidar do templo aleluia quando você decide se esvaziar das obras da carne que eu acabei de ler quando você decide aleluia o Espírito Santo de Deus ele vem sobre você a presença do Espírito Santo passa a habitar e consequentemente coisas boas começam a acontecer oh entenda entenda que primeiro tem que cuidar do templo primeiro tem que cuidar do templo e consequentemente coisas extraordinárias da parte do Senhor vão começar a acontecer isso é profético isso é profético oh irmãos o templo de Deus na antiguidade que era externo magnífico que foi construído por Salomão era admirado por muitos porque o templo estava pronto bem cuidado e a presença de Deus habitava dentro dele a presença de Deus habitava dentro dele o templo era admirado admirado por muitos muitos e muitos porque o templo era bem cuidado e a presença de Deus estava dentro do templo a presença de Deus está dentro de você o teu templo está arrumado porque o templo arrumado e que tem a presença de Deus ele atrai admirações as pessoas tem prazer de estar perto ou as pessoas tem prazer de estar perto de se relacionar ou o Senhor falou ontem poderosamente ele traz a minha memória o que ele disse que ele estava limpando a mente e o coração de muitas pessoas e essa limpeza continua agora alguém que cultiva dentro dele saquinho de lixo como ódio a raiva ele começa a ser uma pessoa insuportável porque ele fica com raiva de tudo e de todos com ódio desconta às vezes nas pessoas por alguma coisa que ele passou no trabalho ou no casamento ou dentro da família isso é tudo que o diabo quer é fazer que você seja uma pessoa insuportável é fazer que nós venhamos ser uma pessoa sabe insuportável e que as pessoas que vivem ao nosso redor venham afastar da gente nos separar dos nossos amigos da nossa família mas a mão de Deus está estendida e se você hoje se dispô a descer na oração e dizer Senhor eu preciso de limpeza Senhor eu preciso que o Senhor limpe a minha mente limpe o meu coração Senhor limpa limpa minha alma limpa o templo Senhor me ajude tem lixos que nós vamos conseguir retirar mas tem lixos vão existir lixos só com a ajuda do Senhor eu quero nesse momento orar junto com você mas antes de orar eu quero que você compartilhe em nome de Jesus essa transmissão compartilhe essa transmissão é muito importante para a vida de alguém talvez para você não seja mas para a vida de alguém é muito importante e esse alguém pode estar lá no grupo que você participa no Facebook esse alguém pode estar lá na linha do tempo do seu Facebook então faça isso eu quero orar junto com você amém querido Deus eterno Pai Deus bendito Deus santo Deus poderoso obrigado meu Pai por mais uma vez estar aqui obrigado meu Deus por esse momento na tua presença Pai oh Espírito Santo tu és bendito perfeito começamos oh Pai essa oração depois desta palavra pedindo ao Senhor ajuda porque meu Pai nós não queremos estar com o templo sujo desorganizado existem oh Pai lixos na nossa vida que nós precisamos da tua ajuda Pai para removê-los perdoa os nossos pecados meu Pai perdoa as nossas falhas por favor por favor falhas essas meu Pai que enraizaram está difícil a gente arrancar sozinho há um povo aqui meu Pai quebrantado há um povo aqui Senhor que estão decididos e sabem que precisa arrancar alguns sacos de lixos que se enraizaram e estão precisando da tua ajuda meu Senhor abre o céu hoje e venha com a tua mão poderosa Pai estende as tuas mãos estende as tuas mãos de poder e vai de encontro hoje a esta pessoa e vai limpando limpa a mente limpa o coração limpa este templo Pai limpa esse saco de lixo trouxe várias consequências ruins para a vida desta pessoa perdeu emprego perdeu família perdeu amigos perdeu reputação tudo por conta desse saco de lixo ah mas o Senhor tem poder se a pessoa quer se essa pessoa quer almeja se limpa eu tenho certeza que o Senhor vai ajudar a limpar a vida desta pessoa eu sei que o Senhor tem poder de organizar tudo eu sei que o Senhor tem poder de reverter o quadro e a situação eu sei que o Senhor tem poder vai nesse momento meu Pai ajudando a tua filha ajude o teu filho meu Pai oh Espírito Santo de Deus em nome de Jesus por favor vai lá olha aí Senhor olha aí Espírito Santo olha olha aí esta pessoa derramando lágrimas porque quer se limpar ajude oh Espírito Santo ajude chega de sofrimento chega de solidão chega de se sentir vazio chega 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 oh Deus toma nas tuas mãos e faça uma grande obra toma nas tuas mãos e faça uma grande obra traz restauração depois meu Pai querido que a limpeza tiver que a limpeza tiver completa traz a restauração cura liberta transforma abre as portas salva faça meu Pai querido uma grande obra a obra completa para a glória do teu nome para a glória do teu nome que sinais e maravilhas começam a acontecer agora pessoas sejam tocadas pessoas sejam tocadas pessoas sejam tocadas em nome de Jesus aleluia amém e amém oh aleluia há uma presença gloriosa aqui neste lugar será que você pode dizer amém aí onde você estiver irmão o Espírito Santo de Deus é fiel Deus é fiel oh Jesus alguém olha só está recebendo um grande livramento hoje de infarto porque na sua vida foi acumulando tanto saquinho de lixo sabe rancor preocupações mágoa ressentimento que a consequência de tudo isso era um infarto só que o Senhor hoje está dando um grande livramento para alguém de infarto aleluia essa raiva esse ódio essa sabe essa ira não vai conseguir de infartar não não vai a mão de Deus está descendo hoje o plano do diabo era que você estivesse dentro de um caixão mas Satanás não vai roubar o projeto lindo que Deus tem para fazer na tua vida e dentro da tua casa não vai não, não, não não vai não vai há poder no nome do Senhor há poder no nome do Senhor isso aqui é para você que às vezes pensa que você vai infartar de tanta raiva que você passa tanto ódio tanto nervoso que você passa você acha que você vai infartar pois é o plano do diabo era isso mesmo mas o Senhor hoje está dando livramento para alguém o Senhor me mostrou claramente claramente isso aqui aleluia para quem me conhece sabe que se Deus me mostrar eu falo se Ele não me mostrar eu termino a transmissão depois da oração eu não invento eu não invento e digo algo que Deus falou se Deus realmente não falou se Deus falou eu falo se Deus não falou eu não falo então recebe esse livramento você que tem passado grande nervoso você que tem sabe passado constante raiva receba esse livramento se ponha na presença de Deus e peça ajuda ao Senhor para que esses dois sacos de lixo nervoso e a raiva não venha permanecer dentro de você não venha permanecer o Senhor está interessado em te ajudar a arrumar o templo o Senhor está interessado e por misericórdia olha só misericórdia por misericórdia Deus está dando esse livramento porque Deus tem um projeto lindo para você Deus hoje deu olha só o que o Espírito Santo está falando livramento para pessoas que tentaram se suicidar mas quando você pegou aquele tanto de remédios por misericórdia Deus não permitiu isto você pegou a faca mas Deus não permitiu que você cortasse os pulsos tem alguém que até cortou mas Deus não permitiu você morrer sabe porquê porque Ele te ama Ele te ama tanto que você não tem ideia o quanto Ele te ama Ele tem um projeto lindo na sua vida moça Ele tem um projeto lindo na sua vida moço um projeto lindo 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 um projeto lindo 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 irmão mas eu não consigo ver eu não consigo ver esse projeto é porque você está olhando somente para as desgraças que aconteceram na sua vida por isso você não consegue ver as misérias por isso você não consegue enxergar mas eu te convido agora aleluia a se esvaziar a fazer uma limpeza de todos os saquinhos de lixos que foram implantados aí na tua vida e você vai começar a ver o que Deus tem preparado para você amém eu vou ficando por aqui eu convidei ontem muitas pessoas que estavam aqui conosco para estar juntamente conosco hoje e eu convido você para estar conosco aqui amanhã de novo venha estar conosco convide mais alguém para vir também compartilhe com alguém porque a nossa intenção de estar aqui Deus sabe é te ajudar de alguma forma a progredir a estar bem com Deus com você e com as pessoas é estar bem espiritualmente com o templo limpo cheio da presença do Espírito Santo aleluia estruturado na rocha que é Cristo é olha só o Senhor já me deu a palavra para amanhã coisa linda o Senhor me deu uma palavra agora para amanhã então venha para ouvir esta palavra porque eu só entro aqui para ministrar irmãos aquilo que o Senhor me direciona para ministrar às vezes às vezes não sou muito bom nas palavras eu estava comentando com a minha futura esposa e eu disse a ela olha às vezes eu tenho tudo na minha cabeça mas eu não consigo expressar muito bem eu não tenho sabe facilidade para expressar mas aquilo que Deus me deu a capacidade que Deus me deu eu acredito que você consegue entender então se alimente da palavra se alimente ouve a palavra porque isso será para o seu crescimento cada vez mais e de maneira nenhuma nunca que eu vou entrar aqui para transmitir algo de mim mesmo tudo é direcionado por Deus que Deus abençoe vocês fiquem todos na paz do Senhor que a paz do Espírito Santo de Deus a paz de Deus venha estar sobre você será que você pode dizer amém vou ficando por aqui não se esqueça se você mora próximo de uma das cidades que vamos passar durante o mês de novembro vem estar conosco será um prazer ministrar na sua vida será um prazer adorar Deus com você será um prazer sentir a presença de Deus junto com você amém que Deus abençoe fiquem todos na paz do Senhor aleluia